Me cancela, hein, pelo amor Eu faço meus iluminados de Underline Kid Que tipo Pô, hoje eu vou falar sobre o rado sombrio Nojento Idiota Imbeci Se eu não me engano, mano, eu acho que tipo Mano, peraí, véi Tipo, se eu for o Brasil Ele conhecer, é, eu provavelmente Me xingue Ou não me xingue, né Pelo amor Por exemplo, temos aqui Esse vídeo Que véio Que merda que eu tô vendo Tipo, ela, mano Ela na vida real, mano, tem tipo Volta uns 13 e vim Vídeo não, véi 12 anos Esse cara faz com o teu adulto dela Aí tá Que, aí tá questão, mano Aí não dá, véi, aí não dá, mano Aí não, mano, aí não, não, não Dá, mano, não Aí não dá, véi Uma coisa aqui, né Dessa comunidade Que eu queria Tá muito Tipo, esse vídeo aqui Tipo, cara, ela tá matando A Mika, né E bom Se você não sabe A Mika Essa Essa grotinha aqui com Mais inscrito que eu, né Tipo, ela é criadora Dessa comunidade É a criadora Não foi só a mínima, né Que criou nessa comunidade Mas, tipo Tem pessoas que odeiam ela Porque É só porque sim, mano Claro Tem um motivo Só que esse motivo Não é muito bem explicado E, tipo, mano Eu tô falando o seguinte Tipo, se eu sou De a Mika Tipo É o mesmo Tipo, se eu De odiar a Deus Se você odiar a Deus Tipo, mano Mano Eu tô falando aqui, véi Mano É tipo você Odiar a Deus Tipo Você foi criado Por Deus Você é uma criação De Deus Mas você odiar a Ele Não é isso aí, não, véi Isso aí é errado, véi Isso aí é Tipo Muito É Muito idiota, véi Muito É muito idiota É muito Mas muito idiota, véi Isso é mais idiota Do que gostando Mais idiota, véi Que é Que é apoiar o Raul, cara, véi Mano Isso é mais idiota, véi É sério, mano É sério, véi Eu não tô Querendo dizer Tipo Tipo Tem pessoas que são neutras nisso daí Tem pessoas que são neutras Por exemplo Tem esse cara que é fã Né, Max Devil Peraí Tipo Olha a fã Ó Tá mica Só que Ele faz um conteúdo muito violento Ó O conteúdo de Deus É muito É Ó Tipo O canal dele Tá cheio de gore Simplesmente o cara Gosta, né Dessa Outras pessoas Por Sobre o Ah Botar gore E violência Só porque Não, né Por exemplo Isso aqui Mina aqui, né O vídeo dela Tem muito gore É sério É muito É mais muito gore, véi Tipo Mano Aí não dá, né Porque tipo Veio A mina só tem Trezinhas Tipo O gore, véi Mas 18, mano E pra que Tipo O de ar, mano Pra que isso, véi Aí, né Entre as coisas Porque tipo Mano Tem gente que faz Tanto gore, mano Agora já Pra essa menina Aqui Esse cachorro aí A gente costura Os três Mano Mano É muito gore, véi E costura Os três Aí Aí Não dá, mano Aí não dá Aí isso é gore demais, véi Isso é gore Pra caramba, véi Isso é gore Imagina a dor Imagina Imagina a dor Seria pior que tipo Tipo Ser atirado E soqueado, mano Mano É três bilhões de vezes Pior Pergunta Tá E agora Tá E agora O que a gente faz Bom Denuncia os canais Por exemplo Esse cara aqui Mano É sério, véi Vai comer a mica Peraí Se comer a mica Quer dizer Criar um canibal Mano É sério, véi Tem muita Coisa Não me dá nisso Tem uma história Gigantesca Isso aí Não dá pra entender O que tal Eu quero fazer um vídeo De uma hora explicando E mais o problema O problema Aí eu vou dar um resuminho Se você errei Tá da mica Só abre A moça aqui É coisa Gringa Não 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 É o que você faz Em vez de você ficar fazendo vídeo Denuncia os caras Claro, né Não vai denunciar a mica Não Pelo amor de Deus Faz o certo Denuncia esses caras Que tão no dia noel Porque Tem muito gorm E quantos vídeos Dá E tipo Mano Pra que Tu tá violência Véi Mano Botar violência Tipo Em um vídeo Sei lá De 60 segundos Não dá Aí não dá Aí não tem questão Tipo de Botar gorm Não sei Claro Você pode ser normal Você pode ser Que nem a mica Que posta vídeo normal Mas tipo Sei lá, mano Só deixar na descrição Do canal Não é preciso Não é preciso Ficar matando Eles Dos vídeos Todos Aí Seu canal Vai ser um canal Único Só de matando Mica Vai ser um canal Exclusivo Para itens Mano Pelo amor de Deus Faz vídeo Normalzinho Faz vídeo Da hora Mano Faz vídeo Vai vídeo Normal Não é preciso Não é preciso Mano Você fica Fazendo vídeo Sangue Violência E escorrendo Até a cada 5 segundos Não é preciso Vai o recado Para o seu amigo Xambani A Kiko Fox Sei lá Sei lá Qualquer Outra RTI Que exista Essa aqui Ela é mais Humildezinha Tem menos Escritos Porém Ela gosta Da Mica E é tipo Ela tem Bastante Escrito E também Que é do Brasil E bom Mano Pera aí Deixa eu pegar um Hater Aqui Pera aí E bom Se você for um Hater Você vai ter Menos Escritos Porque Para você Ser um Hater Porque Ser um Hater Então Então Para você ganhar Mais inscritos Você tem que ser Sei lá Mas se você for Hater Você vai ganhar Menos Do que Você vai ganhar Menos Você vai ganhar Menos Então Qual que Nossa Meninazinha Pera aí Mano Pera aí Deixa eu procurar Alguém aqui Melhor Pera aí Pera aí Deixa eu procurar Com a minha mãe Azul meu Ezinho Aqui Pera aí É Ó Esse Esse Manozinho Aqui Ó Ele tem Cinco E Tem Esse Este Um Aí E tem Poucos Escritos Porque Ele é Hater E Também Porque Ele faz No conteúdo Dior Então Pra você Ganhar Inscrito Farmar Inscrito Você tem Que ter Mais Tranquilinho Mais Básico Não é Preciso Ter Gors Sangue Violência É Capitalismo Capitalismo Tipo Referências Gors Coisa Adulta Por exemplo Esse canal Aqui Né Ele Só Tem 92 Inscritos Nem Preciso Também Tem Os Canais Cópia Que Esses Aí Não Me Importa Tanto Sim Aí Também Tem Os Canais De Demon Is Weir Os Canais São Fãs De Demon Is Tipo Fazem Vídeo Sobre Demon Is Dele Aí Tá E Agora Vamos Para Parte Mai Lobis Maioria Dos Memes Uma Maioria Sim Uma Maioria Em vez De ser Memes Sei lá De Memes Do Comica Sei lá Mano São Memes São Memes Gore Isso Vai Me Dá Pesadeu Mais Gore Vai Parecer Gore É Serio Mano Vai Parecer Gore É Gore 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 Vídeo Por exemplo Vai Tipo Mano Vai Tem Gore Vio Encia Mano Pra Você Fazer Mime Não É Preciso De Gore Vio Encia Ou Pra Fazer O Canal Vio Tem Que Tem Gore Vio Encia Sei lá Mano Fazer Que Nem Eu Sei lá Jogar Um Cano E Depois Dar Um Corte Sei lá Um Workback Dar Um Workback Mas Fazer Gore Aí Não Dá Aí Não Dá Aí Véi Aí Mano Isso É Demais É Demais É Também Porque Um Cara Pode Denunciar E Aí Você Pode Ser Banido Essa Aqui É Explicando Muito Melhor Vai Porque Mano Por exemplo A Mica Vai A Mica Não Tem Um Video Um Video Nenhum Vídeo Que Ela Fez Essa Dessa Aqui Ignora Isso Aqui Isso É De Marder Mista Nenhum Vídeo Dela Tem Gore Ou Violência Peraí Deixa eu Ver Isso Aqui É Isso Tem Gore Isso Não Tem Gore Mas Tipo Todos Os Vídeos Dela Não Tem Gore E Violência Não Tem Gore E Nem Violência É Peraí É O Passado Dá Um Pouco É Como Podemos Dizer Assim Estranho Estranho Pois Tem Muito Inscrito Mais Inscrito Que Tem Os Canais Famosos Aí Véi Por I Mano Mais Inscrito Por Exemplo Também Tem Uns Lgb Anti LGBT Tem LGBT Tipo Tem Um Munte Peraí Vai Deixa Sai Cáscara Ó Não É Preciso Conteúdo Com Gore Pra Game View Se Você Podes Ganhar Viu Ó Por Exemplo Deixa Eu Deixo Pegar Um Vídeo Meu Aqui Deixa Deixo Pegar Um Vídeo Meu Por Exemplo Esse Esse Vídeo Aqui Esse Vídeo Aqui Mais Um Dia Qualquer Ó Peraí Eu Vou Mostrar Aqui No Final Ó Viu Deu Corte Ó Naquela cena Vai Ter Corsa O Problema É que Não Tá Mostrando Tem Meme Aqui Tem Tem Meme Tem Piada Em Vez De Deixa A Câmera Tudo Solta Só Do Lugar Memo Também Isso Aqui Por Exemplo Eu jogo Um Cano Nela E Tipo Corta Né Tipo Olha Um Bio E Back Aí Bom Eu Dou Corte Mas Não Precisa Não Precisa Tipo De De Sangue Violência Não Eu Sei Que Meu Vídeo Tá Falido Mas Eu Pelo Menos Né Pelo Menos É Um Vídeo Gore Violência Né Porque Isso Aí A Minha Mãe Ia Brigar Comigo Porque Tipo Tá Quando Se Você For Fazer Um Vídeo Gore Vai Gerar Muita Viu Probrei Muito Hate Prorei Muito Mas Muito Hate Porque Tipo Mano É Um Vídeo Cor Pois é Pelo Bota Aqui O Vídeo É Co Ó Pois é Porque Isso Aqui É Até O Bel Esculpou Aqui Não Desculpa Vé Mas Tudo Bem Ó Por Exemplo Vé Por Exemplo Calculando Mano Eu Fiz Esse Vídeo Aqui Não Deu Muito Certo Né Mas Esse Vídeo Não Tem Gore E Violência Violência E Olha Até Descrito Que Eu Tenho Eu Tenho Aqui É Entro Na Casa Dos É É Isso Daqui Né Mas Para Fazer Um Vídeo Excelente Incrível Da Hora Nem Para ele Ser De Gordo Né Mano Poder Fazer Medio De Lá Mano Deixar Um Aviso Só Mano Sei Lá Mano Ou Deixar Tipo Sei Lá Mano Deixar Privado Deixar Tipo Todo Privado Deixar Os vídeos Com Menos Gore Tipo Para Todo Mundo Vê Né Um vídeo Com Muito Gore Deixar Privado Aí Não Dá Véi E Esse Foi O Vídeo Tá Com Mais De Quinze Minutos Véi Eu Tive Que Ficar Quando Pui Quinze Minutos E Tá Aí Né Ex Comunidade